Olá. Você tá comendo tarde. Ela tá comendo tarde. Não, 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 não. Eu vou falar com a câmera. Você já fez o inglês? Eu já fiz a Coca-Cola. 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 Ela foi. Eu já fiz a Coca-Cola. Eu já fiz a Coca-Cola. Fulfurra! 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 Fumurra! Fufurra, fufurra! Comparam Há um negócio Caixa, entrei Entrou. Entrou. Jesus não! Jesus não! Jesus é mesmo? Pedro! Vcillo! Você vai celle de deles! Ah, aah! Sei sei sei... E não você... Você vai vir pra seja deles! JOI FRY!!! JOI FRASTA!! Número 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 a World Enzo Número 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 Eu não sou nenhuma outra pessoa, mas não o tipo? Eu não estou falando aí, mas não o tipo. Eu não estou falando aí? Maravilha, é isso aí? Eu não estou falando aí. Por um lado aqui. Eu estou aqui também. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Não é 30 minutos, é só que ele vai fazer. Mas o pessoal, ele vai fazer. Ele vai fazer. O pessoal, para mim, ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas o pessoal, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer isso aqui. Ok. Ok, ok. Eu não vou fazer nada, mas eu não vou fazer nada. Eu vou dar uma roupa em cima com a roupa. Eu vou dar uma roupa em cima de mim. Eu vou dar uma roupa em cima de mim. Você já está! Ok, né? Eu vou dar um plano para mim. Você vai se multiplicar. Eu vou dar uma roupa. Vamos lá, vamos lá. Poo! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ae 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 ц oe oe u u oe ee oe ρα Amém. 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 Não, 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 não. Caixa, olha aí. E disto o peper? E a bolinha? Cáu e a sática, que é a sática? Cáu e a sática, que é a sática? Cáu e a sática, que é a sática? e eu gastaria de cantar um marro S1 tudo isso agora? a vida de sires de saixa bonita paoli Andari um pão-num, S1 tudo isso eu falo no galade É um... Nadi, está nappte! Nadi, Esso... Nadi, Esso... Nadi... Nadi? Nadi, Esso! Nadi... Nadi.... Nii? It means it's joves! It means it means it means it's joves. Né-né, você essa valter a sinhle? 1. Jura, eu te rai lá, o óbacna! porque? um bichu pichu ja dema nem td bichu ja um e da o Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Falei! Eu entilo! Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei? Falei, Falei. Falei, Falei. E aí E aí E aí E aí Fale, fale! Saúde? Cocheial! your'e! initiative! Cuidado te aman! Cuidado! compra esse saco, da? Sim? A Над card chora pra ver em escaface. A alguma coisa se fala muito importante,... espera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu vou colocar o outro e vou colocar um aqui... Você não acha? Não, não. Você quer que você tenha saudável? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não.